Olá galera, esse aí está no canal o Rodrigo Baltar, sejam todos bem-vindos à primeira gameplay exclusiva do FIFA EA FC 24, o FIFA Nova Geração, que para eles não chamarem de FIFA, eles chamaram de 24. Galera, eu falei que isso ia acontecer e vocês me chamaram de hater, agora no FIFA, no FIFA EA 24, você vai poder jogar no Ultimate Team, que é o modo que eu sei que você mais gosta de jogar, perder dinheiro, se irritar, quebrar o controle, agora você vai tomar gol da Marta e vai tomar gol também daquela tartaruga lá do Chelsea, vai jogar a tartaruga ninja feminina do Chelsea contra o tartaruga ninja masculino Mbappé do PSG. Bom, o EA 24, ele está liberado só para branquitude, mas o jogo vai estar liberado também para quem tem o EA Play, se você tem o Game Pass, você tem o EA Play também, pelo menos eu tenho o Game Pass Ultimate aqui, eu tenho o EA Play, e dia 22 vai estar liberado para você fazer 10 horas de teste, que é mais do que o suficiente para você jogar FIFA, né, FIFA é 5 horinhas ali, você vai ver que é tudo a mesma merda e não vai querer mais jogar. E eu não pretendo comprar o jogo e nem pedir para a EA, porque, porra, é sacanagem eu pedir a chave para os caras, se eu não quero jogar, e além de tudo eu vou humilhar essa game, muito provavelmente. Mas como essa aqui é a primeira gameplay, eu estou torcendo, é claro, para que seja um bom jogo, para que eles tenham consertado, a gente está vendo aqui o Hallowed, e ele está até bem feito, né, e a gente vai torcer para que seja um bom jogo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, é muito importante que você se inscreva aqui, me segue lá no Twitter, que a gente botou o Blue lá, para infernizar a branquitude, também no Instagram, onde eu estou fazendo as resenhas dos jogos que a gente tem zerado em live escritas, e cara, aproveita a RB Story, cara, o AliExpress não está taxando ainda diretamente do site, e a Shein começou ontem, né, então você pode estar perdendo aí a última oportunidade de você comprar uma placa de vídeo, um processador, alguma coisa muito mais barata, do que aqui no Brasil. Entra lá, rbhistória.net, e entra no nosso grupo de promoções também no Telegram, e sem mais delongas, vamos lá, dá uma olhada no FIFI EA24, EFC 24, foda-se, vamos lá. Então vamos lá, galera. Esse aí é o Erickson, coração valente. Ó, eles mudaram essas animações aqui, né, e ainda está meio estranho. O PES também, né, o EFootball 2024, eles mudaram também essas animações aqui no início e ficou muito bom. Uma coisa também que ficou interessante, que o EFootball copiou do FIFA, é que agora a bola passa por dentro do teu jogador também toda hora, por dentro do pé, toda hora. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui e, é claro, torcer para que seja um bom jogo. A gameplay está em 4K para vocês. Bom, dando uma olhada assim, de primeira, né, já dá pra ver que, porra, o gráfico do gramado do FIFA é muito bonito, a ambientação do jogo é muito bonita. Eu não sei se ele vai deixar aqui a câmera padrão, né, mas essa câmera para mim é muito boa também, o PES não tem uma câmera assim parecida. E o jogo, ainda dá pra ver que está uma merda, né. Rapidamente, assim, você já consegue notar que continua uma merda. Os jogadores, caralho, deslizando, ensabuado, corcunda, igual no FIFA 96. E agora deu pra ver que ele ia botar a torcida jovem aqui, ó, aqui, a torcida jovem. Os caras que vão bater lá no Marco Braz, aqui, não é o maluco que bateu no Marco Braz ontem? E, cara, o lugar onde tem mais mulher na torcida é no FIFA. Mas pode ser que seja também mulher aqui. Você já foi banido da Twitch por muito menos, né, Baltar? Essas animações aí, eles deram uma melhorada. O Anthony estava ali olhando pra ver se a novinha aqui acusou ele de... É o Anthony esse aqui? Não sei se é o Anthony. Nem sei se o Anthony é desse time. Que time é esse? Munique versus MCI. Munique não, Manchester. Manchester. É, ele estava olhando aqui pra ver se a mulherzinha dele que acusou ele aí estava ali. Nossa, mano, ele fez o corta-luz lindo aqui, mano. Olha lá, ó. Que isso, cara? Caralho, agora ele não sabe se ele é 10 trocanoto, foda-se. E olha esse chute lindo. É, filho, ó. Nossa, mano, nossa senhora. Quem é esse gullet aqui, cara? Olha esse gullet aqui. Ó, a EA disse que colocou o novo... Aquele motion, não sei o que é lá, deles em todos os jogadores. Então agora todos os jogadores do campo são diferentes. Só que todos eles continuam ruim. Todos os movimentos são diferentes. Todos continuam ruim. E o eFootball 2024 ainda está muito melhor do que esses movimentos aqui do FIFA. O Haaland até que está maneiro, ó. Vamos continuar aqui vendo. Olha, cara, isso aqui... Um dia eu tenho que gravar um vídeo pra vocês mostrando como é que é. Eu jogando. Falar pra minha namorada me filmar. Filma aqui. Como é que você tem que dominar essa bola aqui pra EA colocar no jogo. Porque é o que o PES faz. Ó, olha só. Meu Deus do céu. Esse domínio não existe, cara. Porra, custava botar o cara pra pisar na bola. E puxar a bola pra trás. E girar. Olha lá. Puta que me pariu. É carangueja, ó. Ó. Dá. Ele não sabe com qual perna ele vai dominar. Aí ele domina. Carangueja. A bola passa por dentro do pé. Carangueja. E aí ele dá o passe. Que o passe até foi maneiro. O passe vai até bem feito. Ó, o passe. Ok. Cara, olha. A bola passa por dentro do pé. Esse passe aqui foi maneiro também. E o chute é o chute do FIFA 96. Se você não jogou o FIFA 96, Virtual Stadium. Entra aí, procura na internet. E veja se não parece exatamente igual o jogador corcunda. Ó o Alex aí. Coração valente. Bruno Fernandes. Aí, caralho. Agora ficou pico. Encostou na bandeirinha. Não passou por dentro, ó. Ó, a bola não passa por dentro da bandeirinha não. Mas por dentro do pé do jogador passa. Ó, cabeçada do FIFA. Que pariu, olha. Não tem como você comparar a cabeçada do FIFA com a cabeçada do PES. E eles destruíram. Porque a cabeçada no FIFA 12, 13. Era até maneiro. 14, eles destruíram porque o nego fazia os macetes e tal. De fazer gol de cabeça no ultimate. E eles foram consertar essa cabeçada merda hoje em dia. Ali. Nossa, mano. Olha essa caranguejada aqui, ó. Depois vocês falam que corrigiu esse maluco aqui, ó. Tem um minuto de vídeo. Olha a caranguejada que esse filho da puta vai dar. Aqui, 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 aqui. Meu Deus do céu, Haaland. Caralho, é o carrinho do cara. Torrigiu no baiano, filho. Olha lá. Não, detalhe que o carrinho é totalmente retardado, né. O FIFA, eles colocaram uma porra de tipo assim. O jogo vai ser mais manual. Não, agora vai ser mais manual. Ao invés deles colocarem o passe mais manual. Tentar ajustar o passe. Tipo assim, o passe manual. O jogador dá onde você quer. Só que os jogadores melhores têm uma... Nem o PES tem isso, né. Tem uma assertividade maior. Tem uma taxa maior de acerto. Não, eles não fazem assim. Aí, a marcação, eles colocaram assim. A marcação é manual. Tu fica louco, né. No PES, pro jogador não ficar... Mongolsão. Quando você meio que segura o botão, ele já vai na direção da bola. E se você for direto, o cara vai te driblar. Aqui no FIFA, não. E eu nem sei se esse é o melhor tipo de marcação, né. Mas aqui no FIFA, você tem que correr controlando o jogador direitinho. Então, você fica meio perdido aqui no... No eixo espacial e temporal do campo. E enquanto o cara tá aqui, tu tá pensando que tá na mesma direção dele. E tu vem por aqui, por trás. Aí, tu dá um carrinho que não tem nada a ver. É exatamente o que aconteceu aqui, ó. Ó, o cara deu o carrinho. Nada a ver. Ó, o Gullit. Ó, a bola passando por dentro do pé. Foda-se. Horrível. 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 Ó, olha. Tudo foi horrível aqui. Olha só. Vamos lá. Tá bom. O domínio aqui foi maneiro. Dominou botando na frente. Ok. Aí, ele... Ele não sabe com qual perna ele conduz. Foda-se. Ele conduz com a outra perna. Aí, ele tenta dar por cima. E a bola, sei lá. Não acompanha o movimento que o cara fez. Aí, olha o goleiro encaixando essa bola. O goleiro já fica maluco aqui, indo pra um lado e pro outro, ó. Ó, aí ele anda pra trás e... E pega a bola. É, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Baltar, você tá sendo hater. Você tá... Você tá forçando. Mas caralho, se você pegar os meus vídeos do FIFA, sei lá, 17... Tem um vídeo do FIFA 15 aqui no canal, que eu nem aparecia ainda, mostrando como o FIFA ficava maneiro no manual. Se você ver aquela gameplay, é melhor do que isso, cara. Caralho, do FIFA 17, 18, que eu comecei a fazer vídeo aqui... Até o 24, a parada foi piorando. Ficou cada vez pior. Não melhorou em absolutamente nada. Piorou em tudo. E agora você pode jogar com homem e mulher. É isso que importa, né? Eles estavam preparando o terreno pra isso. Pra esse momento incrível que chegou de misturar homem e mulher. Daqui a pouco vai tá... Olha só, pra deixar bem claro aqui. Pô, pra você que é imbecil. Misturar homem e mulher dentro de campo. Que não existe. Ah, Baltar, podia ter uma partida festiva. Beleza, bota a partida festiva, pode botar. Agora, botar no Ultimate Team, botar na Liga. Na Liga não vai ter. Ainda não vai ter. Ainda não vai ter. Porque no FIFA 25, no EA 25, a história do jogo vai ser um jogador, homem, que virou mulher e tem que humilhar a mulherada no jogo feminino e ser o melhor do mundo. Vai ser isso que vai acontecer. Aí vai disputar com Alex Morgan, Sam Kerr, a tartaruga ninja do Chelsea. Vai disputar com toda... Alexa não sei o que lá, vai disputar com todas essas mulheres sendo um homem. E você vai controlar esse cara. Vai ser tipo o Alex Hunter. Vai ser o modo carreira. Escreve. Anota aí pra você ver. Vamos lá. Hallowed. O Halland... Greenwich. Olha, cara. Isso aqui é uma porra. Meu Deus do céu. O jogador, ele é todo... Galera, tem dois minutos de vídeo. O jogador, ele é todo desgovernado. Olha aqui. Ele vai dominar. Ele não sabe pra onde ele vai, ó. Aí ele toca pra lá, ele fica assim, ó. Olha pra um lado e pro outro. Aí ele não sabe. Aí do nada ele... Ele vira pro outro lado, sem ver a jogada. Ele gira pro outro lado. Fez o mais difícil. Aí ele sai correndo. Aí o cara dá um balão aqui também que não existe. Olha o balão que o cara vai dar, ó. A bola, tipo assim, sobe fazendo uma parábola que é impossível, dada a distância que onde ele tá. A não ser que o cara quisesse dar um balão nesse maluco aqui. Aí a bola bate no dedinho do... Mostra aí o dedinho. Quer mostrar não, ei? O suor tá maneiro. Olha o dedinho, olha o dedinho. Olha o dedinho. Porra, pica, hein? Nossa senhora, ficou bom. Aí agora, olha só como é que esse passe aqui foi maneiro. Ele saindo aqui, ó. Bate palma. Ó, dá o passe e sai correndo. Maneiro. Agora olha esse domínio aqui que merda. Ó. Porra, cara. Não, na boa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ó o Gullit. Fez a fatiada do Mu. Aí, aí. Olha como é que é pica. Olha como é que essa cabeçada foi maneira. Ó, fatiada do Mu. Olha a cabeçada. Pois é, mas vai ver a cabeçada pro gol como é que é bizonha. Provavelmente não vai ter, porque o negro não cabeceia no FIFA. Mas essa cabeçada aí foi maneiríssima. Ó, olha o... Cara, não existe. Meu Deus do céu, cara. Olha isso, cara. É, quando eu pegar, vocês vão ver o replay, né? Que eu vou botar no replay e vocês vão ver as bizarrices que acontecem nessa porra. Horrível. Meu Deus do céu. O gol do Gullit. Aí, o Gullit. Filho do Gullit, né? Puta! Tá aqui o pará. Eu não vou falar nada. Nada. Ó, ó. A perna dele entra uma na outra. Hyper Motion Volumetric. A perna dele passa uma por dentro da outra. Depois o pé dele passa por dentro da bola. Cara, quanto tempo eu tô falando dessa mesma merda aqui, cara. Porra. Impossível que as pessoas continuam jogando essa merda. E gastando 500 reais agora, hein. Quando eu comecei a jogar essa porra aqui no PC, era 50. 50. Tudo bem, 15 anos. Caralho, multiplicou por 10. Por 10 não, por mais. Ó, ó. Passou por dentro uma perna da outra. Passou por dentro da bola. Passou por dentro da outra. Terrível, cara. Uma coisa também que é bizarra no FIFA, que eles nunca se preocuparam nem no FIFA nem no PES. É tipo assim, o time tá perdendo 5x0, que é normal no FIFA, e a torcida continua gritando em casa. Né, eles podiam botar uma vaia, ou a torcida ficar quieta, né. Tomou o gol, o estádio ficar quieto. Podia ter essas coisas, né. No PES não tem. Não sei se no FIFA já tem, mas eu acho que não tem, não. E o show de horrores continua, galera. Não há o que você possa fazer aqui pra deixar esse jogo bom. E o bullet, saiu totalmente errado. Olha o maluco. Cara, olha o maluco. Cara, o PES. Eu vou fazer um outro vídeo do PES. Vocês vão ver como essa condução do PES ficou bem feita. Foda que pra eles melhorarem um pouco a condução do PES, eles tiveram que botar a famigerada passada de bola por dentro do PES, né. Mas, cara, a condução do jogador, do PES, principalmente andando, cara, tá muito bem feita. Do UFC 24, o Futebol 24. Ó, olha isso aí, cara. Caralho, meu Deus do céu, cara. É muito escroto. É muito escroto, cara. Mas tem tudo, tatuagem, todos os times, tem o Arabião, agora que tem o Neymar. Olha o cara, vai deslizando, filho. Meu Deus do céu. A perna do cara parece um taco de golfe, ó. Ó. Nossa senhora, porra, aí tem bicicleta, o caralho, eu vou leio. Cara, e é incrível como as pessoas continuam assistindo essa merda, cara. Assistindo o nego jogar essa porra. Eu fico realmente chateado pelos caras, assim. Porque, porra, eu sempre gostei de jogar... Vou deixar rolando aqui. Eu sempre gostei de jogar jogo de futebol, cara. Sempre gostei. E, porra, hoje em dia eu não consigo mais ter, cara. Não consigo mais jogar. Porra, o PES, os caras não acertam aquela câmera merda. Né? O jogo também, agora ficou aquela porra online, bizonha. O FIFA tá horrível. E os caras ficam jogando essa porra aqui um ano direto. Aí compra o jogador, aí abre pack, aí nego fica assistindo. Aí os caras tem todos os times. Olha ali, cara. Olha essa porra aqui. A bola... Meu Deus do céu, cara. Olha lá. É, e o FIFA tá com todas as licenças. O PES não tem... Não tem mais licença. O maluco caiu lá no meio. Vamos ver o que aconteceu. Ela tava sozinha. Caiu sozinha? Não sei. Asheful. E aí, tá sofrendo, hein? Hum... Foi o Rodrigo, ó. Hum... Ih, caralho! Aí, bola ao alto. Nossa senhora, olha o chute do cara na bola ao alto. Olha a defesa do goleiro. Olha, galera. De fuder, cara. Ah, mas tem o maluco aqui, ó. O maluco aquecendo aqui. É maneiríssimo, ó. Olha o movimento do cara aquecendo. A única coisa que não presta no FIFA é o jogo. Só isso. O resto... Ó, olha o que que o cara fez, filho. Olha o que que o cara fez. Me diz, existe isso? Ah, Bauta, você é muito chato. Porra, cara. Caralho, a gente tá em 2023, cara. Caralho, são os mesmos erros do FIFA 2019. 19, 19. 19 começou a ficar merda. 19 ficou merda de vez. Filfodas. Agora o movimento também, né? Da roupa que eles mudaram, ó. Não adianta, cara. Os jogadores ficaram menos lagartixa, né? Não adianta, cara. Não era só aquilo. Aqui, o Haaland aqui tá maneiro. Parado. Ó, tocou o passe ali, maneiro. Aí, caralho de letra. Aí, foi foda. Olha que lindo. Ó. Aí, maneiro. Esses movimentos aqui que são novos, é perfeito. Foda são os movimentos velhos que ainda não atualizam. A caranguejada, a passada por dentro, ou a perna do jogador igual um taco de golfe. Né? A parte de letra ali foi lindo. Perfeito o movimento. Ó, o cara todo desengonçado, filho. Tipo assim, o cara corre aqui, ó. Olha só. Além de deslizar, né? Ele corre aqui como se ele estivesse disputando com o cara do lado dele. Onde, tipo assim, se ele estivesse correndo aqui, e tivesse um cara em cima dele, e ele estivesse metendo a mão, assim, igual o Odiguinho. Mas não. Aqui. Ele continua, ó. Como se tivesse um cara do lado dele. Ele fica assim. Olhando. Tá na outra lateral. Tá olhando pro campo e olhando pro bão. Olhando pro campo e olhando pro bão. Caralho, ao invés de tá olhando pra bola, e pro gol, e pro lado ali, pra ver se tem alguém. Porra, no pés, isso é perfeito, cara. Como é que os caras não conseguem fazer? Olha lá. Tá olhando pra lá, filho. Tá olhando pro maluco que tava filmando ele. Puta que me pariu, olha, hein. Vai ter replay, galera. Olha o sorrisão do Haaland. Olha o olhinho, olha o olhinho, olha o olhinho do Haaland. Dá um olhinho pro lado. Ali, ali, ali. Tá, hein? Puta que me pariu, cara. Meu Deus do céu. Meu Senhor Pai, criador do céu e da terra e dos games. Por que permitiste isso, senhor? Ó. Que isso, Haaland. Nossa Senhora. Ó o goleirão, nem viu a bola. Ó o... Passou... Ih, caralho, ia passar por dentro, o maluco cortou. Ia passar um por dentro do outro ali. Guardiola e... Sei lá quem é o outro cara. Vindo, cara. Meu Deus do céu. Ó a cabeçada. Não. Olha lá. O jogador do FIFA, ele parece que ele não tem mais aquela cabeçada de ataque quando o jogador vem correndo igual o Kohler. O cara vem correndo no impulso e bum. Igual o PES. Fica perfeito. O cara vem correndo. A bola sobe, o cara vem e bum. Aqui no FIFA, não. Ele corre, para, pula e bum. Cabeceia sem impulso. Quer ver? Olha só. Ele vai correr. Ó. Para. Ó. Vai correr. Para. Cabeceia sem impulso. A bola foi forte pra caralho. É, Gerson. É, Everton. É, Everton. Ninguém sabe quem é quem, né? O Diniz mesmo escalou errado no último jogo. Queria escalar esse aí, escalou o outro. Os caras têm o mesmo nome. São feios. Uau. E cheio de tatuagem. Galera. Vamos lá. De novo, ó. Cara, o cruzamento é horrível também do FIFA. Cara, os caras destruíram o jogo. Ninguém dá mais, cara. Olha, ali também, o cara brilhando com a bola. Olha, cara. E vamos lá. A rede é foda. Pega a bola aí. Esse aí é o Marciano, né? Cara, não... É horrível. Isso aqui não dá. Cara, é... Eu não estou sendo hater. Você pega qualquer jogada que eu falei aqui e fala pra mim, cara. Se não é a mesma coisa dos anteriores e como vem piorando. Eu quero que você refute isso. Ah, Baltar é muito chato. Pô, mas caralho, há quanto tempo, cara? Que a gente tá reclamando da mesma coisa. Caralho, os caras ficam implementando, porra, futebol. Mulher com homem. Só merda. Só merda. Não tem nada aqui de futebol mesmo. Foda-se. É cartinha. O cara que... Movimento de cartinha. Olha lá. O cara planta a bananeira. Dá beija-flor. O jogo mesmo é uma merda. Olha isso, cara. O cara conduz a bola com a parte de fora do pé. De dentro do pé, né? Vai de novo. Foda-se. Olha lá. Olhando pro banco. Olhando pro guard. Caralho, filho. Aí o chute é maneiro, ó. Esse chute aí que eles botaram no FIFA 20 ou 21. Esse chute é maneiríssimo. Olha o cabelo do maluco. Caralho, cabelo foda. Olha lá, olha lá. Caralho. Aí... Maneiríssimo. Parece que é incrível o jogo. Bota essa porra no trailer do cara. Ih, passou por dentro do cara? Não passou não, né? Ih... Não vou nem falar nada. Eu não vou falar nada. Tá vendo que é escroto? Porque era um movimento que o cara fez pra bloquear. E a bola passou por dentro do cara. Ó o guard. Aí os caras se preocupam assim. Caralho, guardiola. Maneirão. Pô, mó guardiolão, cara. Show de bola esse guard. Vou botar o guardiola ali na beira do meu campo que vai ficar incrível. Ó, cara. Eu vou tentar fazer um... É porque eu vou viajar agora. Eu vou tentar fazer um vídeo do eFootball 2024. Colocando perto ali do jogador, né? Colocando a câmera perto do jogador. Pra vocês verem a diferença. E eu fiz um vídeo aqui em 2018. Comparando... 2018, eu acho. Comparando o Cristiano Ronaldo do FIFA com o Cristiano Ronaldo do PES. Vai lá e dá uma olhada na diferença. É brutal. É brutal. E me diga também se os jogadores aqui continuam ou não se movendo igualzinho. Igual o Giodai. A cabeça vai pra um lado. A perna vai pro outro. O braço vai pro outro. Cada membro do cara é uma parte do código diferente. Vai cada porra pra um lado. Jogador Malakói. Galera, é isso aí. Já... Não vou ficar aqui, mas... Olha lá. Olha isso, cara. Caralho. Olha isso aqui, cara. Ó. Aí a perna dele faz assim, ó. Não é um... Ele não faz assim pra tocar a bola. A perna dele faz assim, ó. Vejo que ela dá um passe assim. Faz assim. Vê se não é. Vê se não é. Fala pra mim. Ó. Poim. Ela passa por dentro. Ali. Isso aqui foi maneiro. Olha o bloqueio. Mano, o PES também tem isso aqui há muito tempo. Olha aqui a base do futsal, ó. Olha lá. Porra, isso aqui ficou maneiríssimo. Ficou maneiríssimo. Mas o que adianta isso aqui no meio de um monte de merda? Christian Eriksson. Porra. Caralho, custa fazer a porra direito, maluco. Olha lá. É uma foda, né, cara? Ah, olha. Caralho, eu tenho... Olha, eu sinto... Porra, não vou dizer que é pena porque os caras estão ganhando dinheiro pra caralho jogando essa merda, né? Uma porra, cara. Caralho, imagina você ter que jogar sem desgraça o ano inteiro. E aí, como é que tem o Neil que joga o... O... Counter Strike há 20 anos. É isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Se você ficou até aqui, agradeço. Dá o like aí no vídeo. Me segue aí nas redes sociais. Na Twitter. No YouTube. No RB Computer. Que é o nosso canal de pescismo. No Instagram. Acessa lá o nosso site RB Stories. Se você for comprar um PCzão pra jogar essa desgraça. E é isso aí. E nós estamos juntos. Um grande abraço. E até a próxima. Fui. Fui.